Eu me chamo Lorena Marinho Araújo, sou do povo tariano, meu nome indígena é Nanayu, que significa primeira filha. Quando alguém fala, Lorena, por que vocês não usam focar, porque para nós é sagrado? E ela dizia que isso era sagrado. E hoje a gente usa os adereços porque eu digo assim, mas que das tarianas ela dizia para mim que era assim. E isso que eu estou sempre dizendo que a gente não tem esses registros. E nossas avós, nossas ancestrais foram embora levando esses conhecimentos. Então, talvez se eu for até tentar perguntar, eu não vou mais encontrar, porque já se foram. Então, esses conhecimentos se foram com elas. Aí eu fazia muitas perguntas, mas por quê? Porque praticamente para nós tem a simbologia, porque a nossa origem é a partir do estômago do trovão, né? Nós somos filhos do trovão, como tarianos, né? Então, essas pedras de quartzo, talvez é por isso que eu gosto de pedras coloridas, de pedrinha, né? Meu avô, ele era grande benzedor, né? Pelo avôicano, graciliano, marinho, que da Vila Dom Bosco, em Auretê, ele é bem conhecido, ele era a grande liderança, que fazia aquela, tem um trecho da Cachoeira da Onça, que ele tinha os seus locais de pesca, onde ele fazia caturi, ele pegava muitos peixes, e com esses peixes, eu digo, mamãe que sempre fala, né? Meu pai fazia era festa, era quinhapira, era, né? Eu tinha pira na hora do café, quinhapira na hora da janta, ele chamava todos, né? Meu avô era aquele que chamava, fazia, né? Tudo, convidava para fazer da bucuri, da bucuri de peixe, da bucuri de frutas, só que quem comandava, organizava tudo, era a minha avó. Minha avó que preparava castriti, minha avó que preparava farinha, minha avó que conduzia, minha avó que recepcionava as mulheres, minha avó que dizia, esse grupo vai chegar nessa casa, né? Vamos fazer isso, aquilo, e ela direcionava tudo, né? Mas ela não aparecia. Ela só era pequenininha, mas ela que comandava. Então, meu avô, todo o sucesso, digo assim, da festa, quem comandava tudo, ela, como se diz, era a minha avó. Então, né? Hoje eu faço um pouco essa reflexão, mas na época eu não tinha essa visão. Então, ela dizia, não, cachiri tem que ser forte, né? Beiju tem que ser desse tipo. Nós vamos fazer mujeca nesse dia, quinhapira nesse dia, agora tem que muquear peixe para oferecer nesse dia. E ela, a minha mãe, ela foi preparada para realmente ser agricultora, assim, né? Trabalhar em roda. E minha avó, ela sabia os remédios para pôr nas suas manivas para dar muitas raízes, né? Para dar muita mandioca. Tinha benzimentos, né? E ela controlava toda essa parte também da roça, das pulseiras. Ela sabia disso. Minha mãe teve dez filhos, seis morreram, quatro sobrevivemos, né? E é uma história também, essa história bem longa, que tem a ver com questão étnica. A maioria das mulheres tarianas, ou das mulheres dos tarianos, elas não tinham filhos homens. Aí ela contava, né? Porque não, por causa que os tarianos, eles eram muito guerredos. Digo assim, que para mim foi tão desafiante, que para mim ter meu filho foi tão difícil. E perder ele foi muito mais difícil, né? Aí eu digo que, ah, não quero fazer mais nada. Para quê, né? Que eu dizia que eu vivia pelos meus filhos, eu não queria mais fazer nada. Então, mas parece assim, Deus, ele traz muitas provações, né? Para ver se a gente realmente vai resistir, né? E talvez eles, meus dois filhos, foram o meu motor, minha gasolina. Eu sempre digo assim, meu, ah, tudo que me conduziram. Mas só que ao mesmo tempo não é fácil, porque a gente não consegue acompanhar o crescimento dos nossos filhos. Nossa vida é muito corrida, é viagem. Eu sempre falava para eles que é uma luta coletiva, tudo mais. E hoje eu procuro resposta. Eu digo assim, eu procurei resposta. Meu filho vai fazer quatro meses que ele faleceu. Para que que ele veio, né? Tão rápido. Qual foi a mensagem que ele trouxe? E por que que ele teve que, né? Vim, foi tão difícil dele vir, né? Foi tão rápido para ele ir embora de novo. E quando falaram assim para mim, Lorena, tenta descobrir o que que ele trouxe, né? O que que ele era para você, né? Uma pessoa que não me conhece, uma pessoa que não conhece minha família, veio falar isso, né? Você tinha um avô muito forte, muito poderoso e teu filho nasceu com esse filho. Só que ele tinha que evoluir. Assim que eu vou continuar lutando. Minha filha ficou, né? Comigo. Aí veio uma outra menina para tentar animar a nossa vida. Uma menininha de nove meses que estava batendo, gritando aqui na porta, querendo aparecer aqui no vídeo, né? E a gente assim vai seguindo a nossa luta, né? E eu fico tão, assim, digo, feliz que todos os sonhos que a gente batalhou uns anos atrás, a gente conseguiu trazer como resultado da questão de interiorizar as universidades, né? E a gente continua lutando, né? Pelas políticas públicas voltadas para esses jovens, para ajudar, para ter um olhar especial para a nossa juventude, né? Que tanto precisa. A questão do fortalecimento da identidade cultural dos nossos jovens precisa muito, né? E é um pouco nessa linha, né? E que a gente continua lutando, a gente assumir, entender e valorizar a importância da nossa identidade. Nós vamos ser indígenas, resistentes, confiantes em tudo, em todo espaço onde a gente estiver, né? Porque se eu não tivesse, se eu não tivesse passado por esse preparo da minha avó me falar, do meu pai me preparar de benzer, eu não teria resistido na universidade, né? Teria desistido. E a primeira turma, né? De 34 alunos, quatro Yanomamis, praticamente 98, acho por aí que eles falam de porcentagem, né? São indígenas, só dois que não indígenas nessa nossa turma aqui em São Gabriel, né? E vamos continuar na luta, né? Trazendo mestrado, doutorado e mais graduações para o nosso município, eu acho que é um pouco isso que a nossa missão aqui, eu digo, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar lutando. Tchau, tchau.